E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, tô aqui de pijaminha, cabelo amarrado, gravando um vídeo pra vocês, porque galera, acabou de sair vídeo novo, adivinha de quem? Ah, vocês já tão vendo aí no título, né? Saiu vídeo novo dos 7 minutos, rapaziadinha, então ó, sem enrolação, vamos direto pro canal dos 7. Então rapaziada, já tamo aqui no canal dos 7, rapaz, eu não tô nem acreditando que tem música nova, deixa eu já ver aqui ó, já fazia 6 meses desde a última música dos 7, 6 meses esperando e agora veio. Eu jogo League of Legends já faz 6 anos, então eu provavelmente vou entender algumas coisas aqui, eu não sou do tipo que acompanha muitas histórias dos personagens, eu só jogo o jogo mesmo, mas não fiquei acompanhando muito a história dos personagens. Eu assisti Arcane, mas acredito que não vai ter muita coisa sobre Arcane aqui, talvez nada, e tá falando no título que é League of Legends Wild Rift, eu particularmente não joguei Wild Rift porque eu odiei, e eu também não faço ideia se tem alguma diferença entre as histórias dos personagens do LoL e do Wild Rift, mas eu acho que deve ser tudo a mesma coisa. Enfim, o link original da música vai tá aí na descrição, rapaziada, a ficha técnica tá enorme, então se vocês quiserem dar uma olhadinha, vocês pausam o vídeo aí, ou vocês vão lá na música original, com certeza, vão lá na música original primeiro, né, dá o like lá, assiste lá. Se você gostar de assistir o React primeiro aqui, beleza, se você gostar de ouvir a música e depois o React, então vai lá, ouve e depois volta aqui, fechou? Lembrando que os reacts aqui do canal são sempre sinceros, então se eu gostar eu vou falar, se eu não gostar eu vou falar do mesmo jeito, eu acho que é bem difícil eu não gostar porque 7 Minutos foi o primeiro canal que me trouxe pro Rap Nerd e pras músicas nerd, né, que hoje em dia não é só mais Rap Nerd, naquela época era só Rap Nerd, né, hoje em dia já tem muitos ritmos de música nerd, mas o 7 Minutos foi o primeiro canal que eu assisti, e assim, eu era extremamente viciado, eu sei praticamente todas as músicas, eu sei cantar todas as músicas, eu sou muito fã de 7 Minutos. Então é isso, sem mais enrolação, bora pra música, Rap das Guardiãs Estelares, League of Legends, Wild Rift, Garotas Mágicas, Nerd Hits, 4 Minutos e meio, vamos lá então, sentem suas cadeiras, apertem os cintos, 3, 2, 1 e bora! Já tô arrepiado, cara Não dá, velho Pode chegar seu coração quando olharem, emanando luz, veja brilharem, esta Guardiãs, 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 Estelares Acabou a brincadeira, é a Capitana, Guardiãs Estelares, meu flow encanto e tá atraindo o olhares, faz partir no chame, a ver, eu sou convocada pela primeira estrela E jurar, me tornar uma Guardiã Estelares, perdi pessoas que eu amava, prometo que nunca, mas vou perder outra aliada Nossa! Devo fazer subir ou sumir, sua pulsação O louco Caraca, velho, olha isso, cara, olha isso, bom demais Isso? Adolescente com coragem, portadores da luz, graças mágicas, dizem que tem escuridão em seus olharem, pode chegar seu coração quando olhar, ganhando luz, veja brilharem, e ser guardiãs, 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 Estelares, What? Quem vai vir agora? Qual a próxima? É a Nila? Tô tentando reconhecer quem é. É a cena? Eu nem sabia que as... Ah, a cena, cara. Mudou o flow, hein? Mudou o beat? É a piora? É a Oriana? Tô perdido já. Ah, a Oriana. Galera, pausando aqui rapidinho. Eu acho que as Guardiãs Estrelares do Wild Rift não são as mesmas, pelo menos, do LoL, cara. Porque, assim, eu não fico muito por dentro das skins que lança no LoL, até porque eu não compro a maioria delas. Então, eu sei que teve a nova coleção agora, recentemente, pelo menos na data que eu tô gravando esse vídeo, teve a nova coleção de skins Guardiãs Estrelares. Mas eu não me lembro de ter uma da Oriana e nem da cena. Talvez é porque eu tô muito por fora, ou porque só tem no Wild Rift. Então, assim, eu acertei a Ari, mas depois eu não sabia da cena e da Oriana. Então, eu tô me surpreendendo aqui com essa música. A Lux? Ah, não. Ou é a Sona? Acho que é a Sona. Serafine! Nossa! Meu Deus, eu sou muito ruim. Ah, não. Agora. A MF é brava. Miss Fortune não tem como. Nossa! Que música boa! Ai, eu vou chorar, cara. Eu vou chorar. É o Rakan? Juro que vou te salvar, Rakan. Minha missão é essa. Nossa! Felicia Rock? Sempre que eu me faço com ela. Que acender a centelha que há dentro de você. Quando o céu tiver estrelado. Daia e Rakan. Daia e Rakan. Nossa! Felicia Rock mesmo. Felicia Rock brava. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Bom demais. Eu senti um patrocínio da Riot, hein? Eu senti um patrocínio, hein? Galera, que que foi isso? Chorei. Não, não sei se dá pra ver. Meus olhos. Meus olhos vermelhos. Não dá, cara. Nossa senhora. Bom demais. Que que é isso? A música não teve nada triste pra eu chorar. Mas assim, cara. Eu jogo esse jogo já seis anos, rapaziada. É. Curiosidades aí, pra quem não sabe, né? Curiosidades sobre o Vitão. Jogo essa bodega desse jogo já seis anos. E aí eu, tipo assim. Por mais que o jogo me irrite muito. Eu ainda gosto do jogo. O que mais estraga o jogo é a comunidade, né? Os players geralmente são os que mais estragam os jogos. E eu gosto demais desse jogo. Por mais que assim, eu passe mais raiva. Eu ainda gosto bastante do jogo. E aí eu já jogo esse negócio há seis anos. E aí vem uma música assim, sobre o jogo. E tão incrível, cara. Eu fico emocionado, cara. Não tem como. Eu sou muito baitula pra essas coisas. Enfim. Eu não preciso falar mais nada. Eu preciso falar mais alguma coisa. Preciso falar que eu gostei. Não preciso falar que eu gostei, cara. Dava pra ver nos meus olhos. Vai pra minha playlist. Vai pra minha playlist. É o que eu vou tentar falar todo final de vídeo. De quando eu falar que eu gostar de uma música. É porque ela vai pra minha playlist. E eu não tenho nem o que falar. Sobre letra. Sobre beat. Assim, tudo perfeito, cara. Tudo perfeito. Eu gostei que tinha, assim. As minas foram cantadas pelas minas. Geralmente é sempre assim. Mas eu achei incrível. Porque tinha muita mina. Eu conheci só a Felicia Rock. As outras eu confesso que eu não conheci. E depois o Gabriel Rodrigues, né? Cantando. Era o Gabriel Rodrigues, não era? Ou era o Lucas Marques? Não, era o Gabriel Rodrigues. Apareceu escrito Gabriel Rodrigues? Ou eu tô maluco? Enfim. Rapaziada, é isso. Gostei demais da música. Se você gostou também da música, dá um like aí no canal. Se inscreve aí. E como de costume, se você não gostou, não precisa se inscrever no canal. E pode deixar o dislike aí. E vejo vocês em um próximo vídeo, beleza? Um abraço a todos. E tchau.